Fala meu aluno, fala minha aluna, professor Eduardo Paixão e hoje nós vamos resolver aí 10 questõezinhas de história em seu simulado corrigido, vamos observar o gabarito, observar as alternativas erradas, vamos perceber onde é que a banca está induzindo a gente ao erro, vamos prestar atenção ali nos pormenores que às vezes fazem grandes diferenças, então sem mais delongas vem comigo, beleza? Confere aí logo as informações, você pode estar entrando em contato comigo pelas minhas redes sociais ou até mesmo pelo meu e-mail, pode mandar mensagem que vai ser um prazer te responder. Então meu aluno, vamos lá para a primeira questão. Durante o contato dos europeus com os nativos de Pernambuco no período colonial, como a adaptação dos escravos africanos às práticas agrícolas destinadas à produção capitalista se diferenciou da experiência dos indígenas na América Portuguesa. Então perceba, ele está fazendo um comparativo aqui entre o processo de escravidão envolvendo tanto os escravos africanos quanto os escravos indígenas. Vamos lá para a letra A. Pode-se dizer que esse processo aconteceu de maneira simultânea, trazendo consigo inclusive uma metodologia de cooperação entre os escravos indígenas e africanos. Letra B. Tanto os escravos africanos quanto os indígenas da América Portuguesa possuíam habilidades agrícolas equivalentes, facilitando sua adaptação à produção capitalista do açúcar. Letra C. A resistência cultural dos escravos africanos à manipulação de lavouras voltadas para a produção capitalista apresentou desafios, mas, eventualmente, foi superada, ao contrário dos indígenas, que se adaptaram prontamente. Letra D. Os indígenas da América Portuguesa tinham mais dificuldades em se adaptar à produção capitalista de açúcar do que os escravos africanos, devido à falta de experiência prévia daqueles em relação aos trabalhos industriais. Letra E. Os indígenas, ao contrário dos escravos africanos, não estavam habituados a manejar lavouras destinadas à produção capitalista, o que dificultou, mas não impossibilitou a introdução daqueles no empreendimento do açúcar. Então, meu aluno, você vai dar uma pausa, você vai responder essa questão e depois você vai conferir o gabarito, beleza? Vai marcando aí o que é que você poderia cair ali ou se você já tá ligado, tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar aqui em tela cheia. Pause aí o vídeo, responda a questão. Vamos lá para o gabarito. Gabarito, alternativa, letra E. Professor, por que a letra E? Vamos lá. Primeiro de tudo, eu peço que você preste atenção aqui e você observe a relação que nós temos na escravidão, principalmente nesse processo colonial aí da América Portuguesa. Nós vamos ter a mão de obra escrava, onde a princípio vão ser utilizados os indígenas, tá bom? Esses indígenas, eles não estavam acostumados àquela produção capitalista, ou seja, uma produção de excedentes. Vai anotando aí essas informações. Uma produção de excedentes. Professor, e o que seria uma produção de excedentes? Seria produzir em excesso buscando, visando, lucro. Os indígenas, eles não tinham esses costumes. Aí você diz, professor, e os africanos, eles tinham esse costume? Aí você tem que lembrar que, por exemplo, vou colocar aqui, africanos. Você tem que lembrar que, por exemplo, lá no Congo, isso é apenas um exemplo, tá? Não é que só acontecia no Congo, não. Mas, por exemplo, no Congo, o rei do Congo, ele praticava a escravidão contra seu próprio povo. É claro que não era a mesma lógica comercial, mas ele escravizava seu próprio povo. Então, eu posso dizer que os africanos, lembrando que estou especificando algumas regiões, não englobando todo o continente, mas alguns africanos estavam acostumados, aspas, a essa produção de excedentes. Diferentemente dos nativos que não tinham essa produção de excedentes. Beleza, meu aluno? Aí, na letra A, confira comigo. Vamos descartar as alternativas. Na letra A, dizia, pode-se dizer que esse processo aconteceu de maneira simultânea. Não é verdade. A mão de obra, primeiro, foi indígena. Posteriormente, foi uma mão de obra escrava africana. Letra B, tanto os escravos africanos quanto os indígenas da América Portuguesa possuíam habilidades agrícolas equivalentes. Negativo. Você já viu isso aqui comigo no quadro agora. Letra C, a resistência cultural dos escravos africanos à manipulação de lavouras voltadas para a produção capitalista apresentou desafios. Positivo. Mas, eventualmente, foi superada, ao contrário dos indígenas que se adaptaram prontamente. Negativo. Vocês conferiram o meio que eles não se adaptaram a esse processo, sendo substituídos posteriormente pelos escravos africanos. E a letra D, fala sobre os indígenas da América Portuguesa que tinham mais dificuldades em se adaptar a essa produção capitalista do açúcar do que os escravos africanos. Devido à falta de experiência prévia daqueles em relação aos trabalhos industriais. Pelo amor de Deus, estamos falando aqui da América Portuguesa. Não falávamos de uma indústria estabelecida, beleza? Muito bem. Vamos para a próxima questãozinha. Questão número 2. Figura... deixa eu colocar em tela cheia para você achar... ela é melhor. Figura proeminente do período colonial brasileiro no século XVI... aí tem um nome aí para a gente preencher. Desempenhou um papel crucial na história da colonização portuguesa. Em 1530, liderou a primeira expedição organizada pelo rei Dom João III, com a missão de estabelecer uma organização política e administrativa e garantir a ordem nas terras recém descobertas. Sua chegada ao Brasil marcou o início de uma fase mais estruturada da colonização, sendo responsável por implementar medidas administrativas que moldaram as bases do domínio português na região. Assinale a alternativa que completa o espaço acima. Letra A. Martim Afonso de Souza. B. Duarte Coelho. C. Jerônimo de Albuquerque. D. Pero Lopes de Souza. Ou letra E. Maurício de Nassau. Então, meu aluno, lembrando aqui dando um bisu para você responder questão, a gente não responde questão procurando gabarito. Isso mesmo, você ouviu bem. Professor, e se eu não procurar o gabarito, eu vou procurar o quê? Procure as erradas. Se o gabarito pede a certa, procure as erradas. Porque a cada alternativa que você elimina, sua probabilidade de acerto aumenta. Professor, mas eu já sei a resposta. Mas não responda. Elimine as erradas, para que aí sim sua probabilidade de acerto aumente e você possa garantir de fato essa questão. Porque muitas vezes, afobados, vocês acabam errando uma questão. Beleza? Então, dou-lhe uma, dou-lhe duas, pause e aí responde. Podemos ir para o gabarito? Muito bem. Gabarito, letra? Letra A. Eita, professor, eu jurava que era Duarte Coelho. Cuidado! A primeira viagem visando chegar à nossa terra com uma ideia de colonização foi do MAS. M de Martim, A de Afonso, S de Souza. MAS. Martim Afonso de Souza. Enquanto o primeiro donatário da capitania de Pernambuco foi Duarte Coelho. Cuidado para não confundir quem fez a primeira expedição para colonizar com quem veio para ser donatário da capitania. Professor, mas esse Martim Afonso de Souza está dizendo que ele veio ali em 1530. Mas os portugueses não chegaram aqui em 1500? Positivo, meu homem. Mas de 1500 a 1530 é aquele período de reconhecimento de território. Podemos chamar de um período pré-colonial. Estabelecendo um período colonial de fé e fato a partir de 1530. Beleza? Bora para a questãozinha número 3. A implantação do sistema das capitanias obedeceu aos regulamentos e diretrizes fixados pela carta de doação e cartas forais. Essas cartas significavam respectivamente, perceba que esse respectivamente na língua portuguesa está estabelecendo uma ordem. Então a primeira explicação das alternativas vão ser para carta de doação e posteriormente cartas forais. Letra A. A demarcação das terras doadas pelo governo brasileiro e a normatização dessas terras como herança, garantindo que as terras permanecessem na mesma família. B. A definição dos traços gerais do sistema das capitanias e o estabelecimento de um código tributário, especificando a parte da renda do empreendimento colonizatório que pertencia ao donatário e à coroa. Letra C. As informações quanto à possibilidade de uso das terras em cada capitania e as formas de devolução das mesmas após a obtenção do lucro pelos seus usuários. Letra D. A ausência de quaisquer direitos da coroa sobre a terra a partir da doação das mesmas e os direitos de uso exclusivo da terra por parte dos novos donos. Letra E. O direito da coroa ao recebimento de toda a renda da terra doada e as diretrizes para a forma de uso no sistema de capitanias. Então, primeiro de tudo, meu aluno, vamos destacar aqui o que seria, vou deixar aqui para vocês, o que seria essa carta de doação e o que seria essa carta foral. Então, carta de doação, permita-me ficar um instantinho de costas para você. E a carta foral. A carta de doação, meu aluno, o próprio nome já nos revela. Ela garantia a posse da capitania para quem, professor? Para o donatário. Então, ela garantia a linha uma posse para aquele donatário. É claro que essa posse, ela não era extremamente absoluta. Pertencia ainda àquela terra coroa portuguesa. Professor, então, por que muitas vezes eu leio em apostilas e etc e tal, que quando um donatário recebia a terra, aquela terra era doada? Olha, o termo correto seria doada entre aspas, porque ainda pertencia à coroa portuguesa. Professor, é injusto. É injusto isso. Então, como é que doaram? Meu aluno, basta você pensar nos dias de hoje. Existe a propriedade privada? Existe. Existe sua residência? Eu não sei se você mora de aluguel, mas caso não more. Existe a sua residência? Tudo no nome? Tudo documentado certinho? Beleza, é sua. Mas se não atender a função social, o Estado, ele vai tomar alguma atitude. Então, essa relação ainda de dependência com o Estado, a gente pode estabelecer também em relação a essa carta de doação. E o que seria a carta foral, professor? Seria uma carta em que mostravam ali, por exemplo, os deveres, por exemplo, obrigações. Vou até deixar em maiúsculo para você diferenciar. E quem deveria seguir, professor? O donatário. Então, seria basicamente uma espécie de um regulamento. Seja um regulamento econômico, um regulamento político, administrativo daquela localidade. Então, diferencie carta de doação, carta foral. Voltando às alternativas, colocarei em tela cheia, pause, responda, posso responder, alternativa correta, letra B. Ou seja, a carta de doação seria a definição dos traços gerais do sistema de capitanias. Professor, mas na verdade não seria a questão de posse? Sim, a posse da capitania, ela veio posteriormente ao sistema de capitanias hereditárias. Então, essa carta de doação iria delimitar o território que iria ser doado para o donatário. Enquanto na sequência fala, e o estabelecimento de um código tributário, perceba que é uma espécie de um regulamento, especificando a parte da renda do empreendimento colonizatório que pertencia ao donatário e à coroa. Questãozinha boa, viu meu aluno? Ela aí acaba te induzindo ao erro com as outras alternativas, mas é uma questão muito boa. Vamos para a quarta questão. Aliás, querem que eu comente as outras, né? Vamos comentar de maneira rápida para não restar dúvidas? Vamos lá, letra A. A demarcação das terras doadas pelo governo brasileiro. Primeiro de tudo, não era governo brasileiro. Você sabia que era pertencente à metrópole, que era Portugal. Letra C. As informações quanto à possibilidade de uso das terras em cada capitania e as formas de devolução das mesmas. Negativo. Ele dá uma misturada aqui ainda sobre posse e não posse. Letra D. A ausência de quaisquer direitos da coroa sobre a terra. Como assim? Eu disse a vocês que ainda pertencia à coroa, independente do donatário estar aqui ou não. Letra E. O direito da coroa ao recebimento de toda a renda da terra doada. Isso aqui poderia ficar dentro da carta foral e não da carta de doação. Uma vez que ele usa o respectivamente, que na língua portuguesa vai estar em sequência. Vamos para a quarta questãozinha. Sobre a história de Olinda e Recife, considere as seguintes proposições. Deixa eu colocar em tela cheia para você ler melhor. Primeiro. Durante a invasão holandesa, a cidade de Olinda foi incendiada e praticamente precisou ser reconstruída. Segundo. Em 1710, uma carta régia criou a vila de Recife. Mas a aristocracia rural de Olinda não gostou da medida. E mandou suas milícias invadirem essa vila. Derrubarem seu pelourinho. Que era símbolo da autonomia do Recife. Terceira assertiva. A Guerra dos Mascates foi um enfrentamento entre os habitantes de Olinda e de Recife. Para definir qual das duas seria a mais importante da capitania de Pernambuco. Quarto. Bernardo Vieira de Melo tentou em Olinda transformar Pernambuco numa república independente. Estão corretas as proposições. Então, dê pausa, julgue as assertivas e confira comigo o gabarito. Posso dizer o gabarito? Muito bom. Então, gabarito. Professor, letra E. Um, dois, três e quarto. E quatro estão certinho. Professor, o que eu faço quando eu tenho uma alternativa como essa? Eu considero presentes da banca. Professor, que presente? Presente de grego é? Não, meu aluno. É porque isso aqui, a banca lhe deu um resumo e deu um entendimento. Você tem que anotar essas informações. Você pega aqui o entendimento da banca em relação ao conteúdo. Ela forneceu pra você, basicamente, aqui quatro proposições, quatro frases, quatro assertivas, resumidas e com conteúdos importantes que eles fixaram. Então, aproveitem questões desse nível pra você anotar em seu material. Beleza? Questãozinha número cinco. Bora lá. Maurício de Nassau chegou a Pernambuco em 1637, pretendendo pacificar a região e governar com a colaboração dos luso-brasileiros. Sobre o governo de Nassau, analise as proposições abaixo. Primeiro de tudo, meu aluno, aqui eu quero lhe dar uma dica extremamente importante. Pessoal, o período de domínio dos holandeses se estende ali de 1630, vamos deixar aqui separadinho, domínio holandês. O período de domínio holandês aqui se estende de 1630 a 1654. Qual é o problema aqui? É que muito aluno pega, lembra, por exemplo, de Maurício de Nassau, que inclusive não era holandês, ele era alemão. Lembra de Maurício de Nassau, pega as características do governo de Nassau, como por exemplo, a tolerância religiosa, e diz assim, poxa, de 1630 a 1654 foi uma administração boa de Nassau, com reformas urbanas, peraí, peraí. Maurício de Nassau, ele não se estende nesse período todo. O governo de Nassau, ele pega de 1637 e vai até 1643. Eu vejo muita gente errando isso aqui, não sabendo delimitar. Então, olha, cuidado para que você não confunda. Professor, são características parecidas? São, estão próximas. Uma está inclusa, contida dentro da outra. Porém, você precisa aprender a delimitar. Voltando para a questão, simbora. Primeiro, sobre o governo de Nassau, analisa as proposições abaixo. Primeiro, fundou no interior da capitania o Arraial do Bom Jesus, para concentrar a resistência holandesa e, usando a tática de guerrilha, minar a resistência dos pernambucanos. Dois, a Companhia das Índias Ocidentais concedeu créditos aos senhores de engenho para o reaparelhamento das propriedades, a recuperação dos canaviais e a compra de escravos. Terceiro, Nassau estimulou a vida cultural e investiu em obras urbanas nos domínios holandeses. A cidade do Recife foi beneficiada com a construção de casas, pontes e obras sanitárias. Quarto, embora o objetivo dos holandeses fosse o de expandir sua fé religiosa, o luteranismo, outras religiões foram toleradas, exceto o judaísmo. Então, você vai julgar aí quais estão corretas e me dizer qual é o gabarito. Beleza? Quais estão corretas e me dizer qual é o gabarito. Beleza, pausou, respondeu, podemos ir para o gabarito. Então, simbora, gabarito, letra B, ou seja, apenas a 2 e a 3 está correta. Professor, qual é o erro da primeira assertiva? Primeiro de tudo, o Arraial do Bom Jesus foi no período holandês, mas não foi Nassau quem criou. Esse Arraial do Bom Jesus seria ali uma espécie de um centro de resistência para as comunidades indígenas. Então, não especifica aí nesse governo de Nassau, beleza? Está inclusive antes do governo de Nassau. E a quarta assertiva fala justamente sobre a tolerância religiosa, mas diz, exceto o judaísmo. Quando, na verdade, todas as religiões, a princípio, foram toleradas a partir do governo de Nassau. Beleza, meu aluno? Então, cuidado, nem tanta alma, nem tanta terra. E simbora aí para a próxima questãozinha. Questão número 6. Vamos lá. O quilombo constitui questão relevante desde os primeiros focos de resistência dos africanos ao escravismo colonial. Reaparece no Brasil, República, com a Frente Negra Brasileira, isso entre 30 e 40. E retorna à cena política no final dos anos 70, durante a redemocratização do país. Trata-se, portanto, de uma questão persistente, tendo na atualidade importante dimensão na luta dos afrodescendentes. Em relação ao quilombo dos Palmares e do Catucá, assinale a alternativa correta. Lembrando, meu aluno, que em seu edital tem formação dos quilombos, viu? Cuidado para não dar bobeira. Letra A. A proximidade que o quilombo do Catucá tinha do Recife, localizado entre as freguesias do Recife, Paratybe e Paulista, permitiu aos seus moradores elaborarem uma série de táticas de sobrevivência, que perpassavam pela cooperação da população negra livre e dos escravos dos engenhos próximos. Letra B. Letra C. Letra D. Deixa eu me passar aqui. Letra D. Quando finalmente os holandeses conseguiram vencer a resistência luso-brasileira, eles encontraram várias plantações queimadas, engenhos destruídos e escravos fugidos. Foi justamente nesse contexto de batalha que foram criadas as condições necessárias para o aparecimento do quilombo dos Palmares. Então, meu aluno, pode julgar aí, dê pausa, responda, se é A, B, C, D ou E. Vamos para o gabarito? Gabarito letra A. Muito bem, meu aluno. Professor, então, quais seriam os erros? Primeiro, confira aí o acerto. A proximidade que o quilombo do Catucatinha de Recife, localizado entre as freguesias, permitiu aos seus moradores elaborarem uma série de táticas de sobrevivência, que perpassavam pela cooperação da população negra livre e dos escravos dos engenhos próximos. Meu aluno, veja bem, preste atenção aqui comigo. Quando falamos aí sobre esses dois engenhos, nós devemos prestar atenção, ou melhor, desculpe-me, desses dois quilombos, nós devemos prestar atenção em algumas características interessantes. Eu vou colocar aqui, ó, quilombo, quilombo dos palmares e o quilombo do Catucá. Quilombo do Catucá. Primeiro de tudo, que esse quilombo aqui dos palmares, ele estava localizado ali na Serra da Barriga. Serra da Barriga, que inclusive compreende ali a região de União dos Palmares, né? Eu vejo muita gente que mora aqui em Pernambuco, dizendo assim, É o quilombo dos palmares, porque era ali, deixa eu sair até aqui do meio pra você anotar. É o quilombo dos palmares, que era ali em Palmares, perto de Catende, né? Não, não é isso. É União dos Palmares, né? É uma lagoza, é uma informação super básica, mas eu vejo gente que é raiz. Então você já percebe, por exemplo, que ela tem um aspecto voltado à zona rural. Muito bem. Já em relação ao quilombo do Catucá, que vem depois, né? Esse quilombo aqui, nós percebemos que ele surge ali em meados do século XVI já. Então já em relação ao quilombo do Catucá, você percebe que ele está nos arredores do Recife. Aquela região ali, mais litorânea. Você percebe, e pode designar, que ele estava próximo a uma zona urbana, né? Acabava tendo relações ali de ataques a outras regiões, né? Acho que pegou ali, não pegou? Pegou. Beleza. Acabava tendo ali relações de invasões em engenhos, tá bom? É aí onde também vai surgir no quilombo dos Palmares, por exemplo, a figura do zumbi dos Palmares. Então assim, na sua apostila, no seu conteúdo, eu pesquisei e elaborei direitinho lá, diferenciando cada um deles. Inclusive, fiz uma tabela pra você, tá bom? No material, que com certeza você vai receber na aula sobre formação dos quilombos. Aí vai ter ali que inclusive aborda outros tópicos, né? Tem Guerra dos Mascatas, Insurreição Pernambucana, mas na aula de formação dos quilombos vocês têm acesso a esse material. Beleza, meu aluno? Bora pra alternativa de número 7? Deixa eu colocar aqui tela cheia pra vocês. Sobre a Revolução de 1817, a Insurreição Pernambucana, professor, me diga uma coisa. Insurreição Pernambucana não foi em 1654, não, quando os holandeses saíram? Pode ser chamada, mas quando for se referir a ela, eles vão especificar a Insurreição Pernambucana de 1654. Inclusive, no seu editório está assim. Voltando. Assinale a opção correta acerca das seguintes assertivas. Primeiro, o movimento contou com a participação de vários grupos sociais e defendia a abolição da escravidão e a restrição à liberdade religiosa. Segunda assertiva, em março de 1817, os rebeldes pernambucanos tomaram o poder e proclamaram uma monarquia separada de Portugal e do Rio de Janeiro. Terceira assertiva, a queda do preço do açúcar e do algodão não possuiu qualquer relação com a Revolução de 1817. Então, você vai julgar agora as assertivas, tá bom? Doli uma, doli duas. Vou mandar o gabarito, beleza, meu aluno? Bora lá, gabarito, letra A. Nenhum item está correto. Essa aí pegou gente de surpresa, viu? Percebi daqui que você grelou os olhos agora pra mim. Professor, por quê? Qual é o erro dessas bexigas aqui? Calma. Olha a primeira assertiva. O movimento contou com a participação de vários grupos sociais e defendia a abolição da escravidão? Anote. Anote que essa Revolução de 1817, ela era anti-abolicionista. Ah, professor, então pregava o ódio aos escravos. Não, não é isso. É que eles pouco importavam por essa luta escravista, beleza? Segunda assertiva, em março de 1817, vamos falar o dia? Seja de março. Os rebeldes pernambucanos tomaram o poder, beleza, e proclamaram uma monarquia, meu aluno? Não. Eles proclamaram ali a independência daquela capitania, que seriam os moldes de uma república, embebedados por um viés de luminista da Revolução Francesa, os quais proclamavam liberdade, igualdade e fraternidade, os quais batiam de frente ali com o sistema, os quais ficaram mais de 70 dias independentes, um movimento que inclusive passou da fase da conspiração. A gente é diferenciado, pô, Pernambuco é Pernambuco. Agora, uma monarquia não tem condição aí nessa assertiva, né? Terceira assertiva, a queda do preço do açúcar e do algodão não possui como assim? Se uma das revoltas foi justamente, um dos motivos foi justamente esse aumento de impostos. A gente sustentando, por exemplo, ali a galerinha do Rio de Janeiro. Então, pelo amor de Deus, nenhum item está correto. Bora para a próxima questão. A cabanagem ficou conhecida como uma rebelião com fim sangrento no período regencial. Sobre esse conflito, assinale a alternativa correta. Meu aluno presta atenção aqui comigo. Existe uma grande diferença entre cabanagem e cabanada. No seu edital, especificamente, está sendo cobrado ali a cabanada. Mas isso não quer dizer que eles não possam indiretamente colocar características ali da cabanagem no meio. Por isso, senti essa necessidade de trazer, inclusive, a cabanagem também para você. Ah, professor, o senhor está trazendo conteúdo a mais, meu aluno. Concurseiro não pode pecar por falta, mas sim por excesso. É bom você chegar com carga de preparo em cima da prova, mas não, como eu posso dizer, pendendo para um lado sem segurança. Então, por isso que eu trouxe essa questãozinha aqui e eu vou explicar para você. Bora lá. Letra A A cabanagem foi uma grande rebelião causada por produtores de café que eclodiu na província do Pará em 1815. Letra B Nesse conflito, os cabanos fazendeiros e donos de indústrias revoltaram-se contra a política de impostos do Império Português. Letra C O termo cabanagem faz referência aos armazéns agrícolas fabricados a partir da folha do açaí, muito comum na região do atual Pará, que eram utilizados para o estoque da produção de cacau e café. Letra D Foi uma revolta popular muito violenta, ocorrida de 1835 a 1840, na província do Grão-Pará. Seu objetivo era aumentar a importância do seu território no governo central brasileiro e enfrentar a questão da pobreza do povo da região. Letra E O objetivo principal dos cabanos era a deposição do Imperador Dom Pedro I, considerado um obstáculo aos planos industriais do Estado. Vamos conferir o gabarito? Dole uma, dole duas. Gabarito, letra D Professor, mas é claro que eu ia errar, porque esse conteúdo não está no edital. Repito, se você vai estudar cabanada, você tem que estudar cabanagem. Cabanada foi um movimento conflituoso, que queria a presença de Dom Pedro I aqui, uma vez que ele tinha abdicado, voltado para Portugal. Ele tinha abdicado de seu trono. Seu filho, o Pedro, que até então não era o Pedro II, não era o Dom Pedro, era apenas uma criancinha, não poderia assumir. Que começaram a desenvolver ali um período regencial, né? Estávamos no Brasil durante o período do Império. Então você tem que saber essa diferenciação. Ah, professor, a cabanada, beleza, eu só acabo de explicar. Envolvia Pernambuco e Alagoas, tem ali Panelas, a famosa Panelas de Miranda, próxima à cidade de Cupira. Tem Lagoa dos Gatos, que também a Guerra dos Cabanos atinge. Agora, por que é que eu vou saber a cabanagem? Porque se você souber a diferença dos dois, você não cai em questão. Por exemplo, eu já vi muita gente chegando e dizendo assim, eu vou estudar só cabanada, que é o que só cai no edital. Beleza, e se eles colocarem uma informação sobre cabanagem e você ficar capenga, sem saber se aquilo está certo sobre a cabanada e confundir. Ah, professor, então me dê um bisu para eu decorar, porque eu já não sei se é cabanagem ou cabanada. Beleza, faço o seguinte, cabanada. Lembra do seu saldo bancário de concurseiro. Cabanada, não tem nada. Então, o caban não tem nada, é a cabanada. É o que está no seu edital. A questão fala da cabanagem, porque eu quero que você esteja pronto para que você não confunda os dois. Beleza? Aí, voltando às questões, foi justamente uma revolta popular violenta que aconteceu de 1835 a 1840. Professor, e a cabanada? A cabanada foi de 1832 a 1835. Perceba que foi antes, mas foi no mesmo período a lei regencial. Aí, ele fala que aconteceu na província do Grão Pará, enquanto a cabanada aconteceu, por exemplo, em Pernambuco e Alagoas. Aí, ele fala que o objetivo era aumentar a importância do seu território no governo central brasileiro e enfrentar a questão da pobreza do povo da região. Ou seja, queria ali praticamente, nas províncias do Grão Pará, desenvolver uma espécie de liberdade. Enquanto a cabanada, repito, acho que a milésima vez que eu falo, ela queria que Dom Pedro I abdicasse do trono agora de lá de Portugal para voltar, porque ele já tem abdicado aqui. Beleza? Inclusive, tem a questão ali dos negros que ainda permanecem na luta. Na aula de Guerra dos Cabanos, você já deve ter visto isso aqui no nosso curso. Então, cuidado para você não confundir. Professor, faça no quadro um esqueminha aí. Então, beleza. Bora lá. Rapidinho aqui para a gente não perder tempo e você não sair capenga, que nem eu acabei de dizer. Você tem a cabanada. Essa está no seu edital. E você tem a cabanagem, que veja como são as coisas. Indiretamente estão ligadas, estão em um mesmo período. É um momento ali de insatisfação popular, guerras civis praticamente acontecendo, instabilidade política. Então, você não pode simplesmente pegar e, poxa, excluir, dando-se esse conteúdo. Não, não é assim. Então, beleza. Pegando aqui, diferenciando elas. Coloquei aqui a edital. O que é que eu posso extrair da cabanada? Eles queriam a volta de Dom Pedro I. Esse era o objetivo principal. Deixa eu colocar aqui no quadro. Eu juro antes que vocês estavam me vendo. Meu Deus do céu, seu professor está velho, um bichinho. Pronto. Cabanada, cabanagem. Vocês percebem que eles queriam a volta de Dom Pedro I. Enquanto a cabanagem... Não é que só se baseava nisso, não. Mas só que são os pontos principais. Enquanto a cabanagem queria ali uma liberdade. Como se fosse uma independência daquelas regiões ali do Grão-Pará. Beleza? Então, cuidado para não confundir as bolas. Edital. E esse não está no seu edital. Porém, não quer dizer que você vai excluir da sua vida. Concurso tem que estar pronto para o que der e vier. Beleza? Tira o print. Bora para a questão 9. Questão de número 9. Sobre a história política e social da República dos Coronéis, assinala a alternativa correta. Letra A. A Constituição Republicana de 1891 aboliu o sufragio censitário, que até então vigorava no Brasil, permitindo voto a todos os homens e mulheres alfabetizados. Letra B. Como estão entre os elementos que caracterizam esse período o voto do cabresto, a política do café com leite e a chamada política dos governadores ou governantes? Letra C. Nesse contexto, os coronéis, embora fossem ricos, evitavam usar sua influência econômica no cenário político. Letra D. Os coronéis tinham grande preocupação com as camadas mais pobres e, por esse motivo, escolhiam candidatos e aliados políticos que lutavam pelos direitos dos populares. Letra E. Nesse período, havia uma preocupação sobre o teor que as eleições poderiam desencadear na sociedade. Por isso, havia uma preocupação por parte dos sistemas eleitorais, para que houvessem eleições justas e democráticas. Meu aluno, dole uma, dole duas, dole três. Bora para o gabarito. Gabarito, letra B. Nesse período aí da República dos Coronéis, ou seja, a ideia, além do coronelismo, estava vigorando realmente o voto de cabresto, que era aquela ideia de levar o eleitor para votar, forçadamente. A política do café com leite, aquela relação ali entre São Paulo e Minas Gerais. E a chamada política dos governadores ou governantes, formando ali uma espécie de oligarquia, beleza? Vamos dar uma adiantada, porque a gente já está estourando o tempo aqui. Questão número 10. Bora lá, última questãozinha. Em 1578, o rei de Portugal, Dom Sebastião, travou a luta armada contra os muçulmanos na África. O conflito ficou conhecido como Batalha de Alcácer Quibi. Na ocasião, o monarca desapareceu em batalha e, sem deixar herdeiros, foi sucedido pelo cardeal Dom Henrique, o qual, por sua vez, faleceu em 1580, também sem deixar o sucessor. Diante desse quadro, instalou-se no governo português uma crise dinástica, que teve como resultado imediato, letra A, o surgimento do governo regencial, efetivado por mandatos governamentais provisórios, conhecidos como Regência Trina de 1580 e Regência Una de 1590, Letra B, a criação do governo geral em 1580, chefiado por Tomé de Souza, imposta como estratégia política e militar para combater a presença de soldados espanhóis em território brasileiro. Letra C, a invasão das colônias portuguesas por tropas espanholas e a criação de uma sede governamental da Espanha em Recife. Letra D, a anexação do reino de Portugal e, consequentemente, de suas colônias ao reino da Espanha, formando assim a União Ibérica, que teve duração de 1580 a 1640. Letra E, uma aliança estabelecida entre os Países Baixos e a Espanha, com o objetivo de expandir os seus domínios. Gabarito, dou-lhe uma, dou-lhe duas, meu aluno. Letra D, ou seja, esse processo aí da guerra de sucessão de tronos, aquela agonia, aquela crise ali que estava acontecendo em Portugal, desencadeou ali justamente a famosa União Ibérica. Um momento em que Portugal se une à Espanha e é governada ali pelo monarca espanhol, perdão, pelo monarca espanhol, o qual acaba montando nas costas de Portugal, porque falou em União Ibérica, falou em Portugal mal. Beleza? Valeu, meu aluno, até a próxima. Fui!